Só pra não te dar B.O. depois. É sobre isso daqui, ó. Deixa eu ver. Provavelmente é. Pô, gostei aí do comentário do Júnior, tá? Aí o Pierre Júnior... Isso, isso mesmo, isso mesmo. Ele falou que a artezinha ali tava com um erro de escrita pra dar engajamento, porque todo mundo ia comentar sobre. Caramba, gênio, tá? Gênio. Fala do Jubim aí, ó. Ele tá à frente do seu tempo, irmão. Genial, genial. Não, Ju... Eu fiz a resenha aqui com o Jujuba, não liga, tá, galera? Isso aí não é uma crítica, é só uma brincadeira. E, Juju, tamo junto. Até mostro. Ô, Léo... Acho que ficou lindo, acho que ficou lindo. Esses dias eu fiz duo com o Echo bêbado. E ele jogou bastante de gragas na jungle. Será que eles não vão mudar? Vão deixar o Echo na jungle mesmo e o Warcraft Midi? Pô, acho um pouco de loucura, não é não, mano? Olha, agora eles mudaram de ordem, né? Antes o Warcraft tava na posição de jungle. Funciona, ele é bom de gragas. Isso aí é verdade. Ele pode jogar de gragas no midi. Eu prefiro o gragas jungle, mas midi também funciona. Não, eu também. Eu prefiro na jungle, mas eu também acho que no midi funciona. Pô, tu já fez duo com o Jalambi? Já. Mano, o Jalambi na jungle, eu não sei o que esse cara... Ele é embaçado, mano, de gragas jungle. E ele é esmeralda. Esse gragas é sup, falou o que aqui ali, ó. Esse gragas sul, que será? Aí, uma mamacita vai vir? Veio. Serafine aí com o Kaice agora. Um tiro um pouco menos pesado aí pra pôr. É o que eu ia falar. É porque não dá pra saber Que a Serafine pode mid também Mas o Orochi não é a galera de Serafine? Sei lá, acho que não, né? Não me parece a cara do Orochi, não É, o Orochi é mais playmaker, né? Se bem que a Serafine também Porra, é que eu lembro do Tai O Tai amassa com ela, né, velho? É Você conta o sorteio Vão ter vários sorteios aí E aí, cara de salve, minha rapaziada Responde seu fã Oi, Akuma Sou muito seu fã desde o outro jogo Mas muitos conteúdos do YouTube Tá chegando agora no Adrift Tô chegando agora no Adrift Não é, cadê? Poderia me falar que ela você tá aí então, amigão? Na season passada eu fui Challenger Ele já começa a dar na carteirada Ele dá na tua carta, toma Na season, nessa season Tá no início ainda, então A gente tá subindo de ela ainda, entendeu? Em breve eu voltarei pro Challenger Filha da puta Bem, Garenzão por aqui foi retirado agora Também a Lulu aí Alguns bans que foram picados No jogo anterior, né? Sim, sim Não sei muito o porquê do bano Garen Assim, né? Porque ele não conseguiu fazer Muita coisa também Então Às vezes pode ser a zona de conforto Ali da Gabriele Então tirar Pode ser uma boa pra Não, a zona de conforto dela mesmo É o Ione, né? Ela é Ela é Deixar a salva aqui, tá? Será que ela vai me lançar um Ione? Contra um Atrox? Verdade O Vini até falou ali O Ione é bom contra o Atrox, mano Ricarinho ali Que tinha sido banido no primeiro jogo Agora é picado Pelo time do Aspira Ih, aí, ó Ó Aspira que jogou-se bastante Ser Ricarinho No Arraia também, né? Ele gosta Ele gosta Isso aí é o Orochi De Chivana Pô O licinho do Orochi Ficou disponível Nessa aí Ele não quis, hein? É Mas é que a Chivana É muito boa com a Serafine Porque ela faz corpo Para a última Serafine Pô, essa comp Se for com o Shein fechada Essa comp Tá bonitona, tá? A comp do time do Pilo Ó Fechou muito boa essa comp Muito boa A Chivana Ulta Vem com o ultimate do Shein Tem o Gragas Para dispersar Se precisa Vem o ultimate da Serafine Passando Tem espaço para cá Para você poder trabalhar Gostei dessa comp Gostei Deixa eu perguntar Para a galera do Top Léo, você que é Top 1 Gragas Tem muito conhecimento De jogo De Data Plane Como é Esse dueto de Shein Contra a Trox? Então Eu não Costumo ver muito o Shein Tem muito tempo Que eu não vejo O último Shein que eu vi Foi do Borracha Que estava magro Eu gosto muito do A Trox Com os itens novos ali O Eclipse e tudo mais Está bem forte Eu gosto mais de A Trox Mas o Shein Tem aquela presença global Do nada ele pode brotar Do teu lado É porque tu falou Gragas Gragas? É, tu falou Top 1 Gragas Ah, eu falei Top 1 Gragas? Não, era Garen Mas eu prefiro Eu estou vendo o Gragas Do Eclipse ali Eu posso estar falando o Água Mas eu prefiro o A Trox Com os itens novos ali Está bem forte O A Trox ganha Está certo O A Trox ganha Na teoria O A Trox ganha Ah, aí o Orochi Falei O teu cu está salvo Contra os cachorros Mas ó As duas compras Estão boas A compras do Aspisa Também está bem interessante Com as entradas Que o Icarim consegue fazer Tem a mobilidade Que a Kama vai conseguir Trazer com o Shield E dois Entre aspas Suportes para essas L Pode funcionar muito bem mesmo Para o jogo deles rodarem Vamos voltar aqui Com os nossos queridos Eu acho Eu acho Que vai depender muito Muito desse jogo Do Icarim Foi o seguinte Se ele tiver timing Para entrar Depois das ultimates É muito maneiro Eu só sei as coisas de marca Quando chega no camelô Aqui na minha cidade Começou Isso aí é bom Bora que bora então Vamos com o segundo jogo Por aqui Lembrando que está 1x0 Para o time Aspira Time Aspira Surpreendendo muita gente Afinal de contas O time do Pilo Estava cotado Como um dos mais fortes Já Aspira Chegou e ignorou isso Já garantiu 1x0 E agora É hora do segundo confronto Lembrando que é série MD3 E esta é apenas A primeira partida Dos quatro jogos Que teremos hoje No Wide Round Do Swift Hacks Por aqui É a hora De fazer a diferença Precisam aqui A equipe do Pilo Conseguir essa vitória Para continuar Na parte da chave superior Vamos ver se Com a mudança agora De Orochi ir para Jungle Do Echo ir para a Rota do Meio Vai melhorar a situação Porque precisam dessa vitória É o primeiro jogo É depende Primeira série sim Fala Léo Eita Opa peraí Nossa Eu ia perguntar Se estão banindo o Echo Que eu realmente Não prestei atenção Ele Não Nesse daqui Nos dois jogos passou Ele é bom de Echo Ele é bom de Echo Ele não joga mais de Echo Ele não joga mais de Echo Porque eu lembro que no Tik Tok dele Tinha um monte de Play de Echo Mas assim Eu joguei com ele de Gragas Ele é bom de Gragas Pô cara Eu acho Paga o pau Para quem joga de Echo Lembra o Kenji Quando o Kenji pegou Top 1 Gragas O Kenji era bom de Gragas mesmo O bicho Eu estava trem bala Bem a rotação inicial do time do Aspira É para a parte superior Já vai por ali Farmando o Echo Em busca do seu level 5 E aí a gente vai vendo agora A Gabriele A nossa querida Luna Testando algo diferente Vamos ver se ela Se ela tem esse Shen Que é uma das apostas Do time do Pilo Para empatar esse confronto O pessoal não lembra Quando ela pegou o Shen O pessoal no chat Falou que ela joga de Shen Ela tem na pula dela Eu vi também É verdade Mas é uma lane difícil Então tipo a gente não Na teoria Pelo menos não pode esperar Ela fazendo um grande trabalho Para vencer a lane Eu acredito que o jogo dela Vai ser mais Em usar ultimate Fazer a diferença Junto com a sua equipe É uma lane complicada A gente já está vendo Que o Chorren ali Está conseguindo ganhar Um pouco de vantagem no ouro Exatamente porque Ele pune muito Qualquer coisa Que o Shen tente fazer Esse é o jogo Perdão Eu acho que esse jogo Vai ser ela só ficar ali De barato a torre mesmo Farmando E o Orochi também Farmando Destacando Farmando Para depois do final Ele fazer aquele style Que tu falou E esse jogo aqui Esse sim dá uma liberdade Do time do Pilo Rodar um pouquinho mais Para a top Porque afinal de contas Não está em uma Tão dependência Só da sua bot lane Dá para o Pernet Trabalhar o jogo Um pouco mais Mais rodado E até porque Tem o Orochi agora Que tem uma Malandagem a mais Nessa célula Aham Como é que vai ser Trabalhado isso Até interessante Que a gente viu Ali que o Aspira Ele fez um Jagon PF Meio diferente Deixou seu head Para o final Para depois começar A fazer a rotação Para o lado de baixo E tem dentro do mid O Recarim Está tendo chegar A tempo Mas você está Estranjou demais Primeira eliminação Garantida de um lado Mas devolvida Pelo outro O Aspira Cobrou bem Mas a kill Foi garantida E primeiro Pelo time do Pilo O Orochi Pegar esse first blood É super importante Para eles A gente sabe Como não só A Chivana É uma campeã Muito carry Mas na mão do Orochi Ela é mais carry Ainda Então pegar esse abate Pode ser crucial Para quem sabe O retório Da equipe do Pilo O Replay O Aspira Chegou tipo assim Eu diria Dois segundinhos Antes ali Ele poderia ter Feito uma historiezinha Mas cobrou Eu acho que talvez A Chivana Bate no Recarim Ali no início Não Digo assim Para poder dar Uma empurradinha Não sei Fazer um dor Tentar salvar É tentar salvar Tá ligado O Stitch É Stitch É Stitch É Stitch que não Vem tendo Assim né Óbvio Na outra ele estava De ó Invasiona aqui Invasiona O Orochi Reposiciona Chegou o Echo Bêbado Utilizou o Pinstoro Foi pra cima Ele toca por ali Mas reposiciona Já na sequência Deu uma rigada Aí defensiva Apenas 3 de fininho Tá ali Enraizado Bem jogado Agora pelo Pilo Controlou bem a Serafine E aí o time do Aspira Recua Após aí essa luta De buff Será que pega Alguma coisa Ultimates Descida do Dragão Chegou por ali Com pouco HP O Orochi acabou eliminado Rentou com muito Pouca vida Por ali Acabou abatido Que o garantido Pelo time do Aspira E melhor TF pra eles A luta ainda prossegue por aqui Agressivo O showroom por ali Fazendo a front line Tá meio isolado Acaba conseguindo aqui O bom abate Nas mãos do Matos Por ali Mas aquilo O time do Aspira Sai com mais abates E aí Além de um invade Atrapalhando bastante A selva do time do Pilo Eu acho que essa luta Ficou melhor pro time do Pilo Não O Gragas pegou uma kill E a Kaisa pegou uma kill Também filho Mas tem o problema Que a noobzinha Aqui embaixo Exatamente A noobzinha ter ficado Farmando Pode ter cobrado De volta De aparelhar as coisas Mas olha só Ela ainda tá com Menos gold Que a Kaisa É Justo Justo Ela tá com aquele bagulhinho De ganhar um Acho que ia ganhar gold Ali né Ganhar um goldzinho E o problema O objetivo aqui Tá sendo feito Tá tendo aquela troca Porque do outro lado O Aspira Tá fazendo Não consigo ver Qual dos buffs que é Mas tá fazendo lá em cima Então vai ficar o dragão Pro lado Que é importantíssimo Pra Shivana Enquanto que a equipe Da Aspira Vai pegar o outro Eu acho que é a torreta Eu acho É a torreta É a torreta Ih vai chegar aí Nossa Agora vem pela contestação Por ali O Aspira Tá tentando garantir Vai ser no detalhe O gol Como não conseguiu Aí faltou o jungler Tava a Shivana Dentro da selva Tirando recursos também Mas preferiu Não contestar Esse buff principal Parecia que ele tava Sem smite né Ele ficou girando ali Não parecia Sei lá Eu acho que talvez Ele estaria não Ele tava só esperando voltar Ele ficou meio Ele deu uma hesitada ali Eu não reparei Se ele tava Deixa eu ver agora No replay Vai ser da luta Ah vai ser da luta Aqui Olha o Graves Olha como o Graves Jogou bem aí Olha só Sim jogou Jogou Entrou no lugar certinho O que me preocupa só É que eu vi Uma Uma De sincronização Digamos assim Pela parte de Como a Gabriela Ia usar ultimate E quando o Orochi Ia usar dele né Porque o ideal É que a Shivana Ult E daí Venha junto Shen Na ultimate dela Pra pegar e fazer a diferença Ela lutou Tava bem antes Acabou chegando Podia ter pego um pouco Mais de farm no top E nisso acabaram Perdendo um pouco Da vantagem Que poderia ter feito Quem sabe Até o Orochi Não ter morrido Naquela luta Mas ainda assim Foi uma boa luta Pra equipe do Pilo Por enquanto Estão na vantagem Aqui de Kills Mas o Oroch Tá praticamente igual Lembrando Cheio que o sorteio É no intervalo Dos jogos Então tem que ficar Esperto por ali No intervalo Parar de Esperar agora Que agora Aqui o bicho Tá pegando Eu ia falar isso agora Gordo Cadê o sorteio Tá roubando o povo Caralho No meio do jogo Tu quer sorteio Irmão Porra Segura A BF Que vai ter sorteio Peraí Para de nocarna Tá roubando o povo Caralho Porra Eles querem Live de sorteio Nos intervalos Do jogo Eles querem mais Eles querem mais Eles querem mais Nunca tá bom Vou narrar O chat Sorteando É isso Pouca De vez em quando Rola uns joguinhos Assim Para a galera Poder O cara Vai dar um Ano Fudido Se vocês Ficarem bonzinhos Eu sorteio Mais duas Hoje Doze Verde dez Já é? Amém Jesus Se você se comportar Alguém vai ter que chorar Alguém vai ter que chorar E olha Aqui embaixo Não Pensei que ia para cima Que o Steak Mas não quisermos Mas vai dar uma live Em cima dele Pode fechar para ali Já vai chegando O Orochi Foi chegando O Pilo Também Deram aquele sustenho Agora vem descida Do dragão Fez a front line Não tinha para onde fugir A karma Abate garantido E vai ter pressão Na torre ali Deve cair A primeira torre A favor do time Do Pilo Porque o Aspira Já tinha garantido A sua Interessante O jogo está rodando O jogo está rodando O jogo está rodando Bem melhor Para a equipe Nesse jogo O Kenzão O Kenzão Desde lá atrás Ver ele Caralho Que doideira Hoje estou aqui fazendo Porra De maluco É que a vida é Kenzão tem referência É uma referência Para a gente Não é Deixando o governo Não Outra coisa Entramos aqui na cal É a primeira vez Que vocês estão trabalhando Juntos Kenzão Sim Sim Cara Chegou Chegou O mal humilde Caralho Kenzão Para Não sei o que Pô Sou muito teu fã Pô Eu também Essa mamação Aí Vambora Pô Eu tenho como Comprovar Que eu sou fã Do Kenzão Como É só tu olhar Meus vídeos Que eu fazia Para o outro Joguinho Lá Que eu pegava E imitava Exatamente O que eu fazia Nos vídeos dele Pensei Que eu ia mamar Ele Não sei como Comprovar Eu copiava Eu copiava Eu dizia Pô Quem já faz Os vídeos De mó da hora Ela vai fazer Igualzinho Só que não faz Na maior qualidade Obviamente Olha a qualidade Da gameplay Por aqui Utilizou O Joel Tony Para ele Para aguentar Pacada Mas Mas Está aqui Nas sombras Bem executado Por o Recarim O Afira Fez A front line Estivano Estou seguindo Em cima Do karma Fica aí Com uma segunda Aqui Na sequência Tipo do Pilo Na backline Está livre Leve e solta Essa caixa Ela volta Reposiciona Para garantir Um double kill Mais uma Que garantida Vai caindo Um de cada vez Fique Miley Funk Sobrou Sua nobizinha Ela bate Retirada Cinco Cinco contra um Fica difícil Fugiu todo mundo Para a Lick Pod Que no caso Foi apenas a zero Da nobizinha Jogaram Jogaram muito Jogaram muito Lugar apertado É muito bom Para ser afirma O cara Mano Cinco contra um É difícil Lugar apertado É muito bom O cinco contra um Pegou um pouco Admito Pegou Pegou Eu estava falando Espaços Apertados Combinados Espaços combinados Isso Isso Assim Mais difíceis De passar Daí fica complicado Olha só Jogou O mais Descontinente Nele Para conseguir pegar Quem estava saindo Uma grande luta Aqui Pode par Pode par E do nada Peludinho Manda no chat Que baile funk Gostoso O maior surubão O peludinho Do nada O peludinho Pede ali Muito peludinho Oh peludinho Exato Choke points Ai ai Tá ai rapaziada Artef Ganha pelo time Do Pilo Agora Agora sim A vantagem Começa a crescer Cinco caras A frente Praticamente Quatro Quatro Seiscentos Vai Seiscentos Mas ai Acho que o Ekobiba Não vai votar Marpar Diango Não Não vai Eles estão jogando Muito melhor no mid Pô Tá 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 fazendo uma ótima partida E o que o Orochi Tá fazendo da Diogo Também faz muita diferença Como ele tá O Pilu Também tá bem Tá Tá todo mundo bem na real Sim Mas olha só Olha o gold do top Como é que o Orochi Tá bem na frente Apesar dessa Passada do game É mas aí Não tem como O Shane sempre vai ficar Atrás do Orochi O Shane né É Mas é que o ponto é O Orochi vai ir pra side Pra tentar parar o Shane E o Orochi não Eita Que isso Hum Zony utilizado por ali Tenta aguentar pancada Choke inverte Essa aqui O Ekobiba Volta aqui meu querido Toma barril Ele foi pra cima Barricada Cadê o Damos Tenta escapar Chegou por ali a Gabriela Dando aquele apoio Mas é tarde demais Não tem como salvar o companheiro Acaba apenas secuando O Chorrinho ainda vai pegar Por ali já as Goiabinhas E com isso também Naturalmente a Torre cai Barão 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 Vai ser no detalhe Vai tentar fazer o rolo 1 e 200 Quem fica com o objetivo É o time do Aspira Passiva de deputado Efetuada com sucesso Ele mete um 5-7 Criminoso Aspira Uma jogada incrível A calde ir pra esse barão Foi ótima Pela equipe do Pilo Forçaram com 3 jogadores Sabendo que tinha 2 jogadores O time inimigo também Lá na parte de baixo Só que a chegada boa Perfeita Pela parte do Aspira Pra conseguir usar o smite Na hora certa E garantir o roubo Que dá a chance Da equipe Sair com 2 a 0 É rapaziada Tava com cheirinho de MNC Mas agora Agora complicou Acuma Cara Que Jogada estranha isso aí Né Desceu o Shein Lá pro Desceu Desceu o Shein Ficou 3 contra 3 Lá no No bar Não sei se valeu a pena não Eu sempre sou meio que Não sou muito a favor De quando tá muito na frente Pô Tu ir pro 50-50 Tá ligado É Tudo bem que eu aspira Acerto os smites Flipadinhas Filhos aí Mas como Hoje ele acertou né O sol brilha pra todos né É Um dia Ele vai acordar E o sol vai tá lá É que eu acho Que se a calde Ir pro barão Fosse sem o Shein Lá embaixo Seria boa Eu acho que Será que o Shein Vai ir pra trás Ó Nossa Iniciou pra ali o pilo Ele utilizou o bis Enquanto o Sorosha Vai na backline Tenta passar patiando Pra ali Vai indo muito bem A Shein Só que se será que tem dano É complicado Pegou aqui Em cima da Janna Abate garantido Mas pode ser Cobrado pro Shein Fugiu no limite Da honra A Shein Pra ali Acaba perdendo Já o T-Rex Vai ter que desacoplar Por ali O Stitch na sequência Piro na sequência Também pra cima Do Shein Pegando abate Que o garantido É pelo Atox Ainda conseguiram Manter um pouquinho De vida no T-Rex Que pode assim Então dar aquela Baforada na torre Mas não Preferiu recuar por ali Vai apenas sair Com não aí A conquista Do inibidor né Eles queriam Super Minions Na parte principal Não conseguindo Chegar lá Não o time das Pira Com o pulo né É o barato Esse carão Sim Sim Foi uma luta Muito importante Pra equipe do Pilo Agora Porque pegar E conseguir fazer Essa luta Mesmo saindo Um por um Perde muito tempo Do Barão Pra equipe do Aspira Eles vão gastar Muito tempo Do que eles poderiam Estar usando Pra puxar Pra conseguir levar Essas torres Tira 2 e 3 Tendo que voltar base Tendo que resetar E nisso pode ter sido Crucial Ter perdido o Barão Não custar tão caro No final das contas E Dragão Que obviamente A equipe do Pilo Quer pegar Pra continuar estacando Vamos ver se vão conseguir O que o Orochi jogou Ele foi lá no meio Do salseiro Tancou Dodando pra caraca Sai ao vivo Sai ao vivo Cara é porque Tem o Shen e o Gragas Pra ajudar ele Na hora que ele lutou O Shen lutou nele E quando ele tava quase morrendo O Gragas jogou o ultimate Dele em cima de todo mundo Ele tomou estanha De todo mundo Olha aí Valendo alma agora É, Dragão Noceano vivo por ali O pessoal já começa a fazer A dança do cantalamento Dos Dragões Ficam em volta dele Pra ali o Aspira agressiva Vem o Massacre das Sombras Gastou o ultimate ali Tentando fazer o front line Mas deu de cara na parede Tentando virar pra cima do Orochi Não achou muita coisa Agora é vedada da Estivana Então é a vez do juggler Do time do Pilo Agressivo Combo muito bem A Serafina e Bela Ultimate por ali O Gragas já pega a eliminação Abate garantido Tenta uma colocação Na sequência Pra cima da Gabriele Tá miada, miada O Xem por ali Também tá miada demais A Estivana Ainda assim fica na cobrança Pega a Bata E as duas vezes Nas mãos do Gragas Double kill Nas mãos da Kaisa Sobrou apenas por ali Um jogador Tenta fugir o Aspira Mas ele é eliminado também Temos um Ace Pro time do Pilo Ace, Ace, Ace E agora meu amigo Vai cheirando Tá sentindo o cheirinho É de MDC's, Leo Mano, tu viu Tu viu o corpinho da Jana ali Eu tô maluco Tinha uma Jana voando No meio da tela Eu tô maluco Tinha, ó Ó, o Kinho É que o Bêbado ganhou essa luta, tá? É que o Bêbado ganhou essa luta Pato reto Caralho, ele estourou todo mundo, viado Mano, ele jogou muito ali, mano Mas eu acho que tem que falar também Da calma do Matos Pra ver que o jogo pode acabar Descobrida a Luna por aqui Ela tem dois depender Mas não consegue E aí é Nexus focado Nexus focado É Nexus Derrubado GG Um a um Tá tudo igual por aqui Caraca, mano Que jogão, velho Eu devo dizer que esse jogo foi tão bom Que eu não vi quando apareceu um spoiler Que o jogo tinha terminado Eu também não Eu acho que não apareceu Eu acho que não apareceu Eu acho que não apareceu Ok Melhor ainda, então Melhor ainda Mas a calma que teve o Matos É essa, é a luta final Eu acho que é a outra É, é a outra É quando tá o Dragão do Oceano Que foi o último Isso Essa play foi boa da Karma também Chegou na hora certa Olha o Smite Belas ults do Pilo O Pilo aí acertou Algumas ults interessantes Para o time dele Tanto aquela ali do Agora, agora Como é Olha o eco Olha o eco Olha o eco que ele faz Olha lá Proxão Monstro, né Olha lá Mas aí A gente falou pouco dele Mas olha o Matos 7x0 Não, bagaçou Bagaçou Bagaçou, mano Ficou sincero E o MVP foi o Stich Olha lá É o SVP, né É O MVP do time perdido